E aí pessoal, beleza? Diretamente aqui do bairro Betânia, na zona oeste da cidade Essa pista que eu vou mostrar pra vocês aí agora É pra quem tá saindo do anel rodoviário, essa última aí ó Essa última pista aí, pra quem tá saindo do anel rodoviário Tá chegando aí no bairro Betânia Pra quem também tá querendo ir sentido Barreiro Né, sentido Ibirité Aí faz o retorno aí, ó, na frente aí E sobe aqui ó, vou mostrar pra vocês E sobe aqui ó, onde esse carro preto tá subindo aí ó Né Esse outro carro aí ó, que eu vou mostrar pra vocês agora Aí sobe onde esse carro tá subindo aí ó E passa em cima do viaduto aí ó E vai, sentido Barreiro, sentido Ibirité Lá pra cima lá, ó Beleza? Já essa outra pista que eu vou mostrar pra vocês aí ó É o anel rodoviário, né Descendo aí ó, pra onde eu tô filmando aí ó É o anel rodoviário Sentido Vitória, Espírito Santo Ipatinga, Governador Valadares É só seguir o anel rodoviário aí ó Direto aí ó Se inscreve no nosso canal aí Ative o sininho de notificações Já dá um like aí Pra gente aí Olha que vista linda galera Deixa o like aí pra fortalecer aí O canal, beleza? Ha ha Essa pista que eu vou mostrar pra vocês aí pessoal É a... A Rua Úrsula Paulino, né Ela corta o bairro Betânia tudo Essa Rua Úrsula Paulino aí ó Esses carros que tá indo aí ó Bem no cantinho direito aí Que eu tô mostrando pra vocês Tá indo no sentido do bairro Betânia aí ó E bem lá no fundão lá Depois de cortar alguns bairros aí Você vai encontrar lá embaixo lá Avenida Amazonas, né Sentido centro aí Tá bom? Então é isso aí pessoal Se inscreve no nosso canal Ative o sininho de notificações Deixa o like aí Pra fortalecer o nosso canal E valeu Muito obrigado Valeu pelo apoio de todos aí Fui!